E aí galera do canal Suma Pecuarista, beleza aí com vocês pessoal? Tô indo agora apanhar os ovinhos das galinhas aqui Mas antes pessoal, tô fazendo esse videozinho aqui Só pra avisar vocês o seguinte situação Olha pessoal, as galinhas tão chocando aqui ó Já tá ficando escuro pessoal aqui Olha só De ouro Deixa eu ver aqui pessoal, tem um ovo Dois Três Quatro, vamos olhando aí Cinco Calma a galinha Tem cinco ovo pessoal Cinco pá né, de ovo No caso tem dez ovos Todo dia eu ponho essa mediazinha de dez ovos pessoal aqui Aí pessoal, uma coisa importante que eu quero que vocês assistam É, galera do canal Simão Pecuarista É, a partir de sexta-feira Só entra na feira pessoal de gado Quem tiver GTA GTA é o que? Guia de trânsito animal, tá certo? Queria passar isso pra vocês Com o canal Simão Pecuarista Juntamente com a Adagro Estamos informando aí pra vocês Senhores vendedores de gado Que só vão entrar no quadro Quem tiver GTA, que é o guia de trânsito animal E quem pretende vir pra feira de capoeiras Tá certo pessoal? É, pra comprar gado Já pode Porque Tá liberado O GTA O guia de trânsito animal Então você vai poder Comprar e levar o gado Pra onde você quiser Então é isso aí pessoal Vou mostrar aqui Os ovos aqui pra vocês Tá certo? Desculpa aí pessoal De ter ficado meio escuro aí Porque Depois eu vou fazer um vídeo aí pessoal É Eu deitando umas galinhas Eu tô juntando os ovos aqui Fazendo uma seleção aqui Os ovos maiores né Pra as galinhas ficarem mais Mais maior Tá certo? Aí eu mostro pra vocês Aqui atrás É Que vocês estão vendo aí ó Essa é a roça de mandioca pessoal Eu tava Limpando a rocinha de mandioca Tá certo? Depois eu vou mostrar aí também Um videozinho aí O vídeo é curtozinho pessoal Mas é mais pra informar Sobre isso aí Tá certo? Notícia de primeira mão Então quem vinha pra feira Não venha sem O guia de trânsito animal não Porque pode ser barrado lá Tá certo? Então é isso aí pessoal Valeu Mais um vídeo aí Do canal Simão Pecuarista Agradeço a vocês aí A preferência aí pessoal Por estarem Assistindo meus vídeos Estarem assistindo os anúncios Estarem compartilhando Eu só tenho a agradecer a vocês Pessoal Aí pra o vídeo Não ficar muito curto Pessoal É que é ver A pessoa fazer a média Ali ó Toda abóbora Hoje o dia foi De chuva Parou Tá com pouco tempo Mas olha só aí ó Pra acolá é chuva Gente Tá com lá Já que a mãe Olha como é que tá ficando As filhinhas Valeu pessoal Deus abençoe Esse foi mais um vídeo Zinha aí pra vocês Só pra passar É Essa informação aí Pra vocês De primeira mão Final da tarde Aí ó Aqui é o pôr do sol Então valeu galera Deus abençoe Tchau